Oi meninas, sejam todas bem-vindas a Ursula End, o bom domingo de Páscoa para todas vocês. E hoje eu gostaria de atender o pedido da nossa Auristela Gomes. Ela diz, bom dia Ursula querida, bom dia, eu sou a Auristela de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Né? Mato Grosso do Sul. Beijão para vocês, todas que me assistem aí. Não percam o vídeo seu. Te adoro. Gostaria de agradecer por todas as informações super legais que você nos passa. Gostaria de pedir um favor, eu tenho 58 anos, 1,60m e sou cheinha. Gostaria de aprender a usar roupas mais elegantes com tênis. Olha que legal. Eu só uso tênis para ir à academia. Eu acho lindo quando vejo uma mulher da minha idade usando, mas infelizmente não sou do tempo do tênis. Por isso gostaria que você me ensinasse. Beijos, te amo. Ô Auristela, obrigada, tá? Pelo carinho. E vamos ao seu pedido. Ah, de antemão, enquanto eu procuro aqui, eu gostaria de falar, gente, que tênis é muito prático. E quem se acostuma a usar tênis não quer saber de outra coisa na hora de montar um look mais casual e despojado. principalmente o tênis branco, que é o clássico do clássico, né, do conforto. E dá aquele charme, né, todo especial. Eu já vou logo falando que o tênis, tanto branco como de academia, pode ser usado por todas as idades. Todas as mulheres, gordinhas, magrinhas, altinhas, baixinhas. Você quer um look mais casual, um look mais despojado, fashion. Quer fugir um pouquinho da sapatilha, quer fugir um pouquinho da rasteirinha, usa um tênis. Não precisa ter muitos. Um, dois, sabe? Nada de muito exagero. Sujou, lavou, tá novo. Então é isso aí, gente. Vamos lá, Auristela. Como eu disse aqui, você pode juntar, né, a casualidade do tênis e com looks, sujinho aqui, e com looks mais arrumadinhos, peças de roupas mais arrumadas, com tecido mais fino, com um estilo mais clássico, que combina super. O tênis vai quebrar um pouco essa seriedade do look mais clássico, mais formal. E também pode ser usado naqueles dias que você quer só conforto, um toque esportivo no seu look, como é o caso desse look usado pela nossa Beth Jalali. E sim, como eu disse antes, fica ótimo em mulheres de todas as idades mais novas, mais aí que já passaram dos 40, dos 50, dos 60. Ele traz conforto, ele traz jovialidade ao look. Aqui ela tá com jeans, ela deu uma viradinha. Esse tênis é aquele estilo converse, converse da All Star. E temos aqui o listrado, né, sempre quando você usa uma peça listradinha, com fundo branco, listras fininhas, fica ótimo com tênis branco. Um vestidinho listrado, uma blusa listrada como essa. Aqui ela usou num look mais pra frio, outonal, invernal, como vocês queiram. Então, temos aqui um casaco, temos aqui uma calça jeans, num tom mais escuro, clássico. E o tênisinho aí pra contribuir, pra agregar todo esse charme ao look, né? Muito bonito. Você pode perceber também que ela está com uma bolsa branca, não é verdade? Então, o tênis branco, com uma bolsa branca, com um detalhe aqui de marrom, sabe? Já formou aí um conjunto bonito de se ver. Agora, respondendo a sua pergunta, dá pra usar tênis com um look mais arrumadinho? Com peças aí que normalmente a gente vê com sandália, com bota? Dá. E combina super. Aqui temos um exemplo. Outro look de frio, tá? Temos uma blusa de tricôzinho. Tricôzão, na verdade, ela é bem ampla. Saia, na estampa da estação, que é o animal print. Uma bolsa preta. E o tênis branco. Olha como o tênis quebrou aí, né? A sensualidade da oncinha. Porque todo look com oncinha te deixa, além de fashion, te deixa com um toque mais sensual. Super, né? Feminino. E o tênis traz esse lado mais esportivo pra esse look, né? Todo arrumado, todo fashionista. E as cores, né? Essa cartela de cor é super calma, creme. E o tênis branco aí combinou super. Vamos pro próximo. Mais uma foto. Eu gosto muito dessa produção. Total black, total preto. E nos pés o tênis branco. Então, você aí que tá começando agora, vai entrar nesse mundo, né? De usar tênis branco. Que tal começar aos poucos, devagarzinho, usando um look total preto. Minimalista, né? O que a gente chama de minimalista. Um look aí sem muita informação. Simples, então tá aqui. E o tênis branco aí, o preto e branco, não tem erro. É clássico. E um look aí bem acertado e bonito de se ver. Isso que é importante. Conforto, beleza, praticidade. Tudo num look só. Vamos pro próximo aqui, que também é nessa vibe aí do minimalismo, de peças tudo da mesma cor. Aqui eu tô mostrando um look todo preto, mas poderia ser todo bege, poderia ser todo vinho, ou todo marrom. Da cor que vocês preferirem, né? O importante é ele ser monocromático e no pé o tênizinho branco da sua preferência. Na minha opinião, os tênis como esse aqui, os mais delicados, sabe? Sem muito solado, digamos assim, sem ser muito robusto, ter muita informação. Eu acho os mais elegantes. E aqui temos também um adicional importante, que é uma bela bolsa, né? Uma bolsa chique, uma bolsa boa. Que também aí agrega sofisticação ao look que tem tênis. Não é porque você está com tênis, que vai colocar uma bolsa mulandenta, não. Uma bolsa boa, bonita. Então, tá aí, gente. Mais um look que eu aprovo e aconselho vocês a começarem a usar, vocês que querem aprender a usar looks com tênis. Aqui temos nossa Bete de novo. E ela está com tênis agora de oncinha. Então, um look aqui super arrumado. Vocês podem ver que a calça dela tem um certo brilho, tem uma textura. Olha a história da bolsa que eu estou falando para vocês. Uma bolsa aí bonita, uma bolsa boa de apresentação. E um look aí também para frio, tá? Mas o tênis serve tanto para verão como para inverno. Aqui a Bete está, provavelmente, no inverno. Então, ela colocou uma blusa cinza, que é uma cor neutra, combina com tudo. Então, são cores neutras. Beige, cinza, preto. E ela deixou destaque mesmo do look dela, tanto para os pés como para a bolsa. Então, que a meu ver, tem a mesma cartela de cores puxada para o marrom. Esse tênisinho é super confortável, também é leve, bonito de se ver. Então, quando você quiser variar, coloca aí uma oncinha no pé. E eu acho que eu saí da página. Gente, eu estou desse lado, eu estou desse lado hoje, mas amanhã eu volto para aqui, tá bom? É porque o sol está batendo ali, está bem quente hoje. E se vocês quiserem usar o tênis de academia, para testar aí também, que tal um look com blazer, para trazer aquela elegância e sofisticação ao look? Então, ela continuou com o jeans, agora mudou o tênis, um tênis mais esportivo, de academia mesmo. Uma bolsa preta, uma camiseta vermelha e o blazer. Então, quando vocês quiserem dar um toque mais arrumado na sua roupa, adiciona o blazer, que mesmo você usando o jeans e o tênis, fica elegante, fica bonito, descontraído. Um casual chique, é essa a palavra. Você está casual, está confortável, mas está chique ao mesmo tempo. E o último look, e o que eu mais gosto, e o que eu mais uso na minha vida, vocês que me acompanham sabem, eu gosto muito de calça pantacour e macacão pantacour, e eu uso mesmo com tênis. Então, está aqui, tênisinho. Gente, aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, esse look é tudo. Então, tem o macacão pantacour, poderia ser também uma blusinha e uma calça. Olha o look monocromático, como eu falei para vocês. Então, ela adicionou acessórios aí, em tom caramelo, que ficou show. Então, temos um macaquinho aí, pantacour, na cor crua, nude, e o tênisinho branco. Ficou tudo claro, clean, deu uma leveza nesse look. Sobrou um pouquinho aqui, olha, mostra sempre um pouquinho de perna, né? O que dá aquela leveza mais ainda no look. E esse é o look que eu indico super para as meninas aqui, que estão me assistindo, que moram em regiões quentes, para todas as idades. Se esse macaquinho pode ser com manga, sem manga. Se as manguinhas que estão usando agora, agora estão fazendo muito macaquinho, pantacour com manguinha assim, olha. Então, ó, beleza. Para quem não usa alcinha, mas as meninas que gostam de alcinha, está aqui um look inspirador para esse domingão de Páscoa, que eu vou terminar... Ah, não, não vou terminando o vídeo por aqui, não. Já ia me esquecendo. Vamos para os beijos. Gente, vocês gostaram? Ai, não acredito que o meu computador desligou. É uma bênção esse computador, gente. Pelo amor de Deus, ele desligou. Bem no domingo de Páscoa. Ai, eu acho que ele vai ligar de novo. Acho que ele vai. Eee, voltou. Aqui, menina. É a página, porque ele não fica muito tempo. Ele tem que estar trabalhando o tempo todo, senão ele dorme, literalmente. Mas vamos, vamos. Beijo para Andréia Cirilo. Beijo, meu amor. Ela é de Campinas. E gostaria de saber onde eu poderia comprar a blusa amarela, que eu mostrei no vídeo de ontem. Mas no vídeo eu falei, tá bom? Vai lá e eu mostrei a loja. Eu mostrei o Instagram da loja. Regina Lúcia Correia, meu amor, muito obrigada. Ela diz que amou os looks, adoro estampa, me desejo uma boa Páscoa. Obrigada, Regina, para você e sua família também. Jandira Ribeiro, beijo, meu amor. Ivanete Justino, beijo. Sueli Hager. Todo mundo me desejando feliz Páscoa, muito obrigada. Rosalda Reis, Janaína Tavares, beijo, beijo. Eva Salvadora, Nina Morozov, Edila Lima. Beijo, meu amor. Beijo também para Miria Fialho de Siqueira. Beijo também para Miria Fialho de Siqueira. Verônica HT, Elva Laureano. Obrigada pela mensagem. Ela é de Dores do Índio. Manda um abraço. É isso, Elva? Sou de Dores do Índia, Minas Gerais? Me escreve aí, vê se eu falei certo. Dores do Índia, Minas Gerais. Manda um abraço. Beijo no seu coração, tá bom? Ingrid Serrano também. Então tá, gente. Eu vou ficando... Cristiane Souza. É tanta gente. Raquel Batista. Beijão para você. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito chato, muito comprido. Eu gostaria, mesmo que eu não disse o seu nome, gostaria de desejar a vocês uma excelente Páscoa para todas vocês. E renascimento, ressurreição de Jesus, muita paz hoje. Eu gostaria de refletir um pouquinho na vida, sempre bom não comer muito chocolate, né? Vamos tentar essa proeça. E é isso, gente. Desejo a vocês todas uma excelente Páscoa para a família de vocês e muita paz. Amanhã estarei de volta. Quem gostou dos looks, das dicas, dá um like. Para mim é importante. Insiste aí. Eu sei que o YouTube está bem chatinho nessa questão. Mas deixe o seu like. Compartilhe. E se inscreve no canal, você que gosta de moda. Tá bom? Tchau, até amanhã.